Menino Gato Ele é um líder sem igual Velocidade surreal Tipo o assalto e corre atrás Ele é corajoso e pode mais Ele é fiel, não vai faltar Qualquer problema é só chamar Os BJ Masters já vão chegar Noite adentro, podia salvar É hora de ser um herói Super velocidade de gato Ouvido de gato Super pulo do gato Corre bem mais Salta bem mais É o menino gato em ação Ouve bem mais Salta bem mais Ele é um líder sem igual Velocidade surreal Tipo o assalto e corre atrás Ele é corajoso e pode mais Ele é fiel, não vai faltar Qualquer problema é só chamar Os BJ Masters já vão chegar Noite adentro, podia salvar É hora de ser um herói Super velocidade de gato Ouvido de gato Super pulo do gato Gato, 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 gato Corre bem mais Salta Salta bem mais Gato É o menino gato em ação Ouve Ouve bem mais Salta Salta bem mais Gato Ele é um líder sem igual Velocidade surreal Tipo o assalto e corre atrás Ele é corajoso e pode mais